Vai, manda mais um aí pra gente encerrar. Vamos lá, o Gia mandou aqui. Boa tarde, galera do Adeliva. Boa tarde, Renan. Fala, Luíde, caso eu reagi a esse vídeo aí. A minha questão é qual é a postura, qual vai ser a postura do MBL em relação a essa esquerda que tem surgido bastante ali da Ianeves, Gael Fato. Porque eu vejo que as últimas respostas do MBL e tudo tem sido meio meme, assim. Principalmente a última que eu me lembro é em relação ali do Castanhari falar da burguesia e chamar ele de burguês. Quem conhece os caras sabe que não é esse tipo de burguês que eles falam, sabe? É um outro conceito e aí fica... Eles meio que ridicularizam a resposta que o Kim e outros têm dado. Não acho que deveria tomar uma postura diferente, mais direta, mais... Eu não digo nem dialogar, mas de se aprofundar mais nessa questão, porque o fato é que tem crescido. Parece que cresce. Cresce. Não, assim, eles estão... Eu acho muito parecido o mecanismo deles de redes sociais com o nosso. Porque eles não são... Como nós não somos mainstream na direita, eles também não são mainstream dentro da esquerda. Só que eles fazem um trabalho mais interessante e mais autoral dentro do campo da esquerda. Eu fui ver outro dia a forma como o Ianeves faz react ou design e tal. É legal. É bem feito. Tá atraindo uma molecada. E assim como os libertários com discurso cabeçudo, nerd, pegaram uma molecada muito grande há, sei lá, 10 anos atrás, esses caras estão fazendo agora isso no campo deles. E aí é aquela coisa. Livre mercado de ideias, né? Cada um vai pegando o público que consegue. É, eu acho errado você falar que o uso de memes da nossa parte seja... Errado porque, assim, todo mundo, inclusive eles e qualquer um em qualquer campo, faz uso de memes e reducionismos na crítica política. Você não vai fazer um tratado filosófico pra responder o Castanhari. Primeiro que o Castanhari nem sequer merece isso. Segundo porque o Castanhari quando chama a Folha de São Paulo de mídia burguesa, sendo o Castanhari com todo respeito, sabe? O Castanhari tem uma vida de um burguês. Um burguês, assim, é um burguês moderno, vivendo numa cidade grande, falando as coisas que fala e vivendo de forma narcisística nas redes sociais. Ele citar isso é caricato. Então a resposta caricata demonstrando aquilo faz parte do game. O Kim já respondeu ele levando a série quando ele fez uma crítica à prisão. Ele falou que o Lula foi preso sem provas. E o Kim fez uma refutação, um vídeo de uns 20 minutos, sensacional. Então a gente já respondeu o Castanhari de forma séria. E também já respondeu zoando. No caso dos outros, por exemplo, você citou a galera comunista, a gente faz reacts. Pô, tem um react que tá eu e o Ricardo comentando sobre o Ian Neves. Muito bom. Muito bom, muito bom. Falando de história, citando o Ennipo Bal. Tem um monte de coisa. E eu acho que esse lance dos comunas, ele permite esse tipo de discussão subir no nível. Tanto que uma vez eu fiz uma live eu e o Arthur. E o Arthur quer mais sacanear. Eu falei, pô, não, mas não vamos tanto na sacanear. Deixa eu chamar o Ricardo que a gente vai pra uma outra área. Que é engraçado também fazer a brincadeira, a sacanagem que o Luigi faz. Que é legal, faz parte, é do game. E também, vamos fazer um negócio mais aprofundado. Aí vem o Ricardo, filósofo. Vai lá, Ricardo, é tua área, você ama isso aqui e vai. Então é tudo cabível. Eu acho que é o seguinte, se a gente estivesse só fazendo meme, eu acho que essa crítica seria bastante válida. Mas a gente não tá só fazendo meme, de forma alguma. Como não tá só fazendo meme, a gente tá enriquecendo também. E aí, eu acho que essa crítica é a gente tá enriquecendo também.